Aquilo não tem condições. Falta de segurança. Nós estamos à falta de quatro professores. O presidente da República. Aparece quando quero. Ora viva, sejam todos bem-vindos à terceira edição do Radar Escolar, o programa que vai levar até si todas as novidades das escolas da cidade capital. Hoje é sexta-feira, 27 de maio, uma data histórica para os angolanos. O elevado número de alunos na sala de aula e a falta de saneamento básico são as principais preocupações dos alunos da Escola Trabalho e Luta no Distrito da Maianga. Falta de saneamento básico, excessivo número de alunos dentro das salas de aulas. Estes são os dilemas vividos pelos alunos da Escola Trabalho e Luta no Distrito da Maianga, em Luanda. O professor até pode dar conta que o aluno está em mal, mas é impossível tomar conta de todo mundo. Porque ele, imagina, são 60 e tal alunos a cada turma. Ele tem mais de 10 tempos. É muito trabalho. Tem que ter um controle mais pedagógico. As desvantagens contêm também no ensino, porque na mesma sala temos 60 alunos. As escolas de banho não são mesmo favoráveis. Está limpo porque, se calhar, a coordenação é saber que é um entrevistar. Isilda Maria, diretora deste complexo escolar, faz uma avaliação negativa no processo de ensino, tendo em conta a falta de professores na instituição e reconhece os problemas vividos pelos alunos. Temos um déficit de alguns professores, dois que tiveram a outra de abandono, um professor faleceu e então ainda não temos substituição. Temos um fraco aproveitamento por parte daqueles alunos que, muitas vezes, não assistem a algumas aulas. A diretora aponta a falta de orçamento por parte do Estado como consequência dos problemas existentes na escola. Nossa escola não é orçamentada. Nós vivemos 2020 e 2021 em que os alunos pagaram, por exemplo, alguns emolumentos no RUP, no sistema das finanças. Ainda não temos retorno destes valores. Mais uma vez, a falta de segurança continua a ser um dos índios mais intuados nas escolas públicas. E a 2030 não é exceção. São segurança. Não tem como tomar conta de 3 mil alunos. Às vezes, vêm sempre pessoas daqui, furtam alunos. Você só está seguro dentro da escola. O segurança só te protege a partir do portão da escola e para dentro. Aqui fora é você e Deus. Sem gravar entrevista, o segurança desta escola afirmou que teme pela vida, tendo em conta o nível de criminalidade nos arredores da escola. E no Instituto Médio Industrial Simeone Mucune, sinto no bairro Prenda, aqui em Luanda, os alunos dizem que os laboratórios não funcionam. A situação tem causado descontentamento no seio destes, que pedem por aulas práticas. Os alunos do Instituto Médio Industrial Simeone Mucune, sinto no distrito urbano da Maianga, bairro Prenda, reclamam do não funcionamento do laboratório que tem causado dificuldades na realização de aulas práticas. O que nós enfrentamos aqui, enquanto estudante, é a mesma falta de laboratório para nós. Uma vez que este é um Instituto Médio Industrial, que forma jovens para as indústrias, em cada nosso país, porque nós, enquanto alunos, temos nos socorrido indo em mercados para termos de comprar nossos próprios materiais e fizermos da nossa sala, nosso próprio laboratório. Outra situação surge da parte dos alunos finalistas que dizem estarem preocupados com a falta de estágios. Não temos estágio, se nós próprios tivermos as condições, podemos ir a centros técnicos e fazer o curso a fim de ter uma experiência. Infelizmente, não temos estágio. Antigamente, Simone, ele dava estágio para os alunos que faziam a décima terceira ano. Mas agora, não sei o que se passa, quais são as dificuldades que as empresas têm, que este ano não conseguimos ter estágios. Pedro Quiala, subdiretor administrativo do Instituto, reconhece as necessidades que os alunos enfrentam e diz que a maior dificuldade na criação de laboratórios sofisticados têm sido os custos elevados para aquisição dos materiais. Nós, a instituição, durante a sua criação, no ano 2000, tinham vários laboratórios. Mas é necessário levarmos em consideração que a falta de manutenção, depois de muitos anos de uso, eles acabaram deteriorando. Então, os alunos, de facto, sentem essas dificuldades, porque o ensino médio técnico tem aquela componente, que é a componente prática, e eles, nesses casos, têm, de facto, déficit. A aquisição dos laboratórios, os custos são muito elevados e as instituições não têm dotação orçamental para a aquisição dessas matérias. Por outro lado, os alunos também falam das valências que os docentes deste Instituto possuem. Eles têm sido excelentes, porque é muito difícil elecionar disciplinas técnicas sem dar a prática, mas, graças a Deus, nós temos entendido aquilo que é a matéria. Os professores são bastante bons. Eles dominam bem o conteúdo que dão. Existem pessoas, sim, que têm efetado boa pedagogia no alto do processo de ensino, na aprendizagem, e tem outros que nem por isso. Segundo o subdiretor administrativo, o Ministério da Educação tem conhecimento das reas necessidades do Instituto relativamente ao estado dos laboratórios e elaborou um projeto para a criação de laboratórios específicos a fim de resolver a atual situação destes alunos. E no Instituto Superior Politécnico Cangonjo, no município de Icacuaco, em Luanda, os estudantes denunciam a subida da taxa de emolumentos e falam sobre questões de assédio por parte dos professores às estudantes. Josué Bunga, ex-estudante do Instituto Superior Politécnico Cangonjo, representante do Núcleo do Movimento dos Estudantes Angolanos, apresentou a preocupação sobre a subida dos preços dos emolumentos na instituição e assédio às estudantes por parte dos professores. Nós recebemos como denúncia por parte dos estudantes relativamente à questão da subida dos preços dos emolumentos. A subida dos preços da emolumentos não teve um aviso prévio, não teve uma conversa com os mesmos estudantes e de um dia para o outro aperceberam-se que os preços da emolumentos deixaram de ser 422, passaram a ser 480 e 1 mil quânsitos. A explicação que foi nos dada para a subida dos preços dos emolumentos, particularmente da monografia, é com relação à implementação do IVA. E nós estamos a crer que a lei do imposto de valor acrescentado isenta o ensino. Neste caso, trata-se de um ato de má fé, no caso do patrono da instituição, que também, de alguma forma, consideramos como sendo um ato ilícito doloso, doloso porque houve a intenção do próprio patrono da instituição em implementar ou em subir com o expresso, tendo em conta que a mesma instituição está em reabilitação, provavelmente dar-se ao caso que ele pretenda terminar com a obra, assambarcando, por exemplo, o dinheiro dos estudantes. E a questão do assédio, sendo que eu conversei particularmente com uma das estudantes que sofreu esse mesmo caso. Alguns cursos não estão legalizados e há professores dentro da mesma instituição que não têm habilitação necessária para lecionarem na mesma instituição. Josué, enquanto membro do MEIA, respondendo pelo cargo de secretário para o ensino superior em Cacoaco, disse que solicitou um encontro com a Associação dos Estudantes e o Corpo Diretivo da instituição que até o momento nada diz. Procuramos conversar com o presidente da associação da mesma instituição e até o momento estamos à espera da resposta da carta que novamente remetemos à direção da mesma instituição para o encontro com o diretor-geral e com o patrono da mesma instituição. Na insistência de procurarem conversar com a direção e o patrono da mesma instituição e não tiverem êxito, realizaram uma manifestação. Essa foi prontamente entrevida pelos fiscais e por alguns membros do Ministério do Interior e até o momento alguns estudantes sofrem represálias por isso, outros são perseguidos. Já tivemos casos também de um dos estudantes que foi expulso por manifestar a sua insatisfação por parte dos trabalhos oferecidos pela mesma instituição. Insatisfeitos com a situação, os estudantes apelam à direção da referida instituição a fim de verem o problema resolvido. E sobre a matéria, a TVURAH contactou a reitoria do ISCA, onde o diretor-presidente Arão Aurélio esclareceu o motivo da subida dos emolumentos e as demais questões. Em termos de emolumentos, não subiu nada. O que se incrementou é o IVA nos emolumentos e menos as copinas. O problema não é da instituição, o problema é o Estado que aplicou o IVA nos emolumentos. Então, nós não temos como tirar o IVA sem a ordem de Estado. Quando há sério, eles excedem aos professores até. Nós temos o regulamento de que o estudante deve vir, deve chegar bem uniformizado. O estudante aqui traz duas mudas. Uma muda que passa por ela no portão, elas chegam, entram, tem outro propósito, vão para as casas de banho, mudam de roupa decente que vieram, então põe a roupa extravagante para entrar nas salas. Na jornada acadêmica que realizamos no mês de abril, ainda houve uma palestra acerca desse tema. Logo, esses estudantes que lhe veram essa carta andaram distraídos, porque deviam estar na palestra, porque foi dirigida por um responsável da polícia, que é especialista da área. O estágio é de São Felizardo, porque o nosso estagiário da educação e da saúde, no quarto ano, nesse momento, temos em todos os hospitais de Luanda, estagiário do quarto e quinto ano. Tem três meses, está no currículo, na grecia curricular. Tem três meses, no quarto ano, que é da análise clínica, farmácia, enfermagem. E no quinto ano, tem seis meses. Há um convênio com o Ministério da Saúde, todos esses que dizem andam distraídos. É para dizer que a instituição tem condições para ter qualquer professor. De uma forma liberal, dissemos que você, estudante, é o fiscalizador do professor da sala. Nesse momento, só no primeiro semestre, tiramos sete professores. Ainda há um processo que decolamos tirar. Aqui, os alunos escrevem, não querem professores, não há exigência, a gente tira automaticamente. Deviam saber que durante a pandemia, essa obra nunca parou um dia. O dono da instituição tem outras fontes de receita, além das propinas. O dia da África assinala-se anualmente a 25 de maio. Assim sendo, o radar escolar foi à rua para saber de alguns alunos se realmente conhecem a data. Acompanhe. Não, não, data, também fugir a data. Sim, safra fugir a data, fugir a data. Sei que no dia 25 de maio comemora-se o Dia da África. Ou porque não sei, mas sei que vem comemorar desde 1963. O professor disse-me que dia 25 de maio comemora-se o Dia da África. Sim, o Dia Mundial da África. Porque é um dia tão especial para nós, para as mamães e para as crianças, aqueles que lutaram, lutaram durante a guerra, durante muitos anos. Na verdade, sei bem, não sei bem como explicar, detalhar. Acho que desde 1963, né, passou a ser conhecida como Libertação Africana. E assim, colocamos um ponto final à edição número 3 do Radar Escolar e nós prometemos voltar na próxima semana. Até lá, fique bem. Em relação aos cortes de banho, entrei e ouvi que aquilo não tem condições. Falta de segurança. Tem muita delinquência. Muitos milhares que nos assaltam. A gente tem aula das sete. Temos que esperar até as dezesseis para assistir uma aula em que o professor aparece quando quer. Tem alguns professores que não entram mesmo na sala. Se eles veem a passar, não entram na sala. É muito normal isso. É numa cara. Melhor que engolendo fruto, sem saber o que é plantar. O problema só não está sendo resolvido porque a ministra é alguém muito arrogante. Estão levando à loucura o país que a gente ama.